O chão vai tremer, o bicho vai pegar! E agora, Gê? Vem aí, quinta etapa, Copa Cidades de Motocross, Parque Aquático da Lagoa, em Tenente Portela. Neste dia 6 de agosto, você é nosso convidado! Pilotos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pilotos convidados! Dia 6 de agosto, em Tenente Portela, no Parque Aquático da Lagoa, quinta etapa da Copa Cidades de Motocross. Você é nosso convidado! Uma realização, Motoclube Bronco, Federação Gaúcha de Motociclismo. Neste dia 6 de agosto, em Tenente Portela, o bicho vai pegar! Portela Online, há uma década, conectado com você!